Madrugada desta quarta-feira, 9 de março, e você internauta do Rapidonoar.com, tem agora imagens de um acidente que aconteceu na rua Hermínio Francisquete. No final da madrugada, já início da manhã desta quarta-feira, um caminhão desgovernado acabou atingindo duas casas e também um barracão aqui no Jardim Boa Vista, na cidade de Limeira. Por sorte, o caminhão de grande porte não estava carregado e ninguém acabou se ferindo. O motorista do caminhão, misteriosamente, deixou o local após o acidente e não foi mais localizado. A respeito da ocorrência, a gente conversa agora com o sargento Jorge Luiz, da Polícia Militar. Quanto à informação se foi freio, foi o mal súbito do motorista ou até outra coisa, não temos essa informação. Bem como o motorista até agora não se apresentou. Apenas o pessoal da empresa, informando que ele estaria em estado de choque, mas até agora não se apresentou para poder confirmar a sua versão. Então, estamos no aguardo, não comparecendo, o caminhão será recolhido até o plantão e apresentado essa novidade aí à Autoridade Policial Civil. Esse caminhão desgovernado, ele atingiu duas casas, atingiu também a rede elétrica, atingiu a rede da Odebrecht. Danificou muita coisa por aqui, né, sargento? É, foi necessário aí o emprego aí de todos os órgãos, né, da infantaria da Polícia Militar, o bombeiro da Polícia Militar, a defesa civil que acabou abalando a estrutura de algumas residências, também o trânsito para ajudar a sinalização, a eletro que fios aí da rede elétrica acabaram caindo aí sobre o solo devido aos postes aí serem totalmente arrancados, árvores e também odômetros que tinham aí em alguma residência, foi danificado vazando água aí também solicitado ao Odebrecht. As causas desse acidente até o momento não se sabe, né, sargento? Só se sabe que esse caminhão acabou desgovernado, atingindo tanto as casas quanto a rede elétrica e tudo que o senhor acabou de descrever, né, mas o motivo de tudo isso ninguém sabe. Isso, o motivo a gente não sabe, o condutor não se apresentou para dar a sua versão e nós também não estamos fazendo contato para pegar a sua versão e ver o estado do motorista, se está no estado normal ou outra coisa parecida. Então, a gente aguarda que a perícia que acabou de chegar ao local, vai ser feita aí a perícia no local, apresentado todas essas novidades aí ao delegado de plantão, que felizmente não teve vítima, devido ao que aconteceu aí, um estrago grande, mas não teve vítima. A gente pode colocar que por muita sorte não houve vítima nessa agenda, pelas proporções, pela força desse veículo, numa rua bastante íngreme aqui, poderia ter acontecido uma situação bastante grave. Isso, com certeza. Devido aí o caminhão também não estar carregado, conversando aí com populares aqui que residem no local, esses caminhões aí geralmente ficam estacionados aqui nessa descida aqui, né, carregados, e eu creio que se tivesse carregado, apesar de posto e árvore ter segurado um pouco, né, o portão de algumas residências, ele carregado eu creio que não seguraria. Aí ele poderia invadir alguma residência com certeza. Os moradores da rua Hermínio Francisquete reclamam da situação e afirmam que o problema já é antigo. Olha, senhor Lucas, é o seguinte, a gente já vem, já sou morador antigo no bairro, moro na minha casa aqui, a gente diversas vezes acordamos de madrugada com barulhos de freada de caminhão descendo, que chega aqui, claro, tem que frear, mas aí, quer dizer, e o nosso sossego para onde vai? Chega aí, o porteiro sabe e vê que o caminhão motorista chega, ele custa, porque é controle remoto no portão, custa às vezes para abrir o portão, não por culpa do porteiro não, por causa do controle que é demorado, motorista, sem paciência, buzina de madrugada, altas horas da noite, o nosso sono já vai embora, não consegue dormir, eu estou estressado, estou doente, minha filha, gastamos na farmácia, procuramos, já procuramos diversos órgãos aí, mas até agora, infelizmente, não conseguimos resolver nada. Quer dizer, isso era o que estava faltando para tentar ver o que vamos fazer, vamos esperar o que? Morrer quem? Morrer algum parente nosso? Algum amigo vizinho nosso? Algum parente deles? Não, nós não queremos isso, nós queremos a solução do problema. Qual é a solução? Evitar a entrada onde está. Essa entrada, nesse lugar, era pela Avenida Hipólito Pinto Ribeiro, em frente à TRW. Desconfio eu, por ser piche grande lá, a TRW deve ter barrado a entrada lá. Consequentemente, fizeram a entrada aqui, nós é que estamos sendo incomodados, eu, ele, seu João, todos nós vizinhos. Nós não aguentamos mais, seu Lucas, não aguentamos mais.